Começar com a deputada Eliane Novaes, que está candidata a governo do Estado do Serra. A deputada com a declaração infeliz por parte do dia 6 de início, presidente do PT do Estado do Serra. Como é que você avalia o pensamento desse cidadão? Olha, essa maldade petista não vai tirar nem apequenar a Marina. Isso eu considero um desrespeito, uma falta de ética, principalmente na vida política. Por quê? Porque a Marina Silva é uma grande autoridade a nível nacional. Não tem nenhuma mácula, não tem nenhuma mancha. A pessoa que desde o momento que passou a serviço de Eduardo Campos, tem uma ligação muito forte com a dona Renata. A dona Renata tem a plena consciência que está recebendo todo o apoio de Marina Silva. Marina Silva é uma pessoa do bem, uma pessoa completamente, que acho que de nós todos que estivemos lá, nessa comovente, enterro de Eduardo Campos, uma coisa indescritível, Marina Silva, com certeza, foi a pessoa que mais deu força à dona Renata. Portanto, essa maldade petista do dia 6, ele não tem moral, juntamente com Guimarães. Quem Guimarães pode comentar e falar de Marina Silva? Um homem que não tem moral, moral para falar nesse assunto, principalmente uma das maiores lideranças, que é Marina Silva, em todo o Brasil, reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Portanto, Marina Silva merece o respeito das mulheres, o respeito dos homens de bem, da nossa juventude, dos ambientalistas, dos urbanistas, de todos aqueles que querem o Brasil melhor. Portanto, de assim, se recomponha, se retrate à Marina Silva e se retrate ao nosso Brasil, porque a Marina Silva não merece esse tipo de pequenez que o senhor fez no seu Facebook. Portanto, queremos a retratação sua e daqueles que compartilharam um momento de dor, que não souberam nem respeitar a dona Renata e, tampouco, a Marina Silva. Portanto, nós estamos pedindo retratação à Marina Silva por parte do Dia 6, que é o presidente do PT do Ceará.